Eu vou te dizer, não parou por aí não, não parou por aí. Mais um caso de estupro foi registrado pela polícia, dessa vez no município de Coia, pra lá que a gente vai agora. Márcio, vem pro telão. Tá vendo aí? Dá vontade de a gente chamar de cabra véi. Dá vontade de a gente, infelizmente, perder o respeito com a criatura dessa. 71 anos, teve a identidade preservada, é suspeito de estuprar e engravidar a neta da própria esposa. Um fato aconteceu em 2016, um exame de DNA, Márcio, comprovou a paternidade. É isso, não é brincadeira não, é aquilo que eu falava aqui antes, né? Os casos menos suspeitos, você imaginar que o avô ia fazer isso com a própria neta, as pessoas nunca imaginam, né? De acordo com a polícia, o homem ainda é investigado pelo crime de sequestro e cárcere privado da vítima, que tem 25 anos e da filha dela, de apenas 3, ocorridos aí em outubro desse ano. A prisão aconteceu nessa quarta-feira após o cumprimento de um mandado de prisão. A justiça, pelo menos, agindo aí nesse ponto, não é? Suspeito foi encaminhado aí à delegacia... A cadeia pública, né? A cadeia pública, né? Lá do município. Então, é preciso ter realmente muita atenção, porque esses casos acontecem, a gente sabe e é preciso a gente estar aqui advertindo para que as pessoas não descuidem e fiquem observando as crianças, não é isso? E muitas pessoas, Márcio, ficam revoltadas porque a gente não mostra o rosto, a gente não fala o nome. Nós não fazemos isso, você sabe muito bem, porque a vítima é protegida, protegida por leis, tem o Estatuto da Criança e Adolescente. Automaticamente, a partir do momento que a gente mostra a foto do suspeito, para quem conhece, já identifica a criança. Que aí é ainda uma situação de mais constrangimento para a vítima, né? E que as pessoas compreendam que a gente chama sempre de suspeito aqui, porque não há julgamento definitivo, mas que na verdade o caso fala por si, não é isso? E ele só é acusado quando senta no banco dos réus. Então, mesmo que a pessoa esteja sendo filmada, ele continua como suspeito. Muitas pessoas criticam a gente, ele não é suspeito, ele é o acusado. Mas nós não podemos chamar de acusado, a não ser que já esteja lá para ser julgado e condenado. Exatamente.